E aí, galerinha, belezinha, rapaziada? Espero que vocês estejam gostando desse jogo que é o Toonship. Eu não sei se é assim que eu pronuncia, espero que vocês estejam gostando, né? Porque eu tô curtindo esse jogo, na moral, tô achando muito da hora, rapaziada. Né? Bora fazer a colheita aqui, mano, véi. Colhemos, bora plantar, né, rapaziada? Não vamos esquecer de plantar só o ouro. Ó, tem coisas pra inaugurar aqui, ó, tem a casinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, bora logo dar uma olhada nas fábricas, como é que tá o movimento. Não, primeiro bora aqui, ó. Hum, tá precisando de leite, né, rapaziada? Bora ver aqui a coleta do leite. Agora sim, a gente pode abastecer aqui. E abastecer aqui. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio. E os ovos? Hum, pegamos os ovos aqui. Não tem ração pras galinhas ainda, né? Bora esperar que tá sendo fabricado, né? Enquanto tá sendo fabricada a ração da galinha e das vacas... É... Deixa eu ver como é que tá aqui os pães. Hum, tá faltando trigo. Beleza. Bora guardar a produção do trigo. Deixa eu ver aqui o helicóptero. A galera não tem o produto que a galera quer, né? Vamos esperar produzir aí. O trem já foi, já? O trem já foi. Vamos aguardar ele voltar com mais mercadoria, que é o que é preciso pra terminar essas duas construções, né? Porque, na moral, não vou gastar minhas graninhas. Eu vou deixar pra usar em algo que seja mais necessário. Algo mais urgente, né, rapaziada? O trigo já tá quase bom. Deixa eu dar uma olhada se tem como eu aumentar a plantação, rapaziada. Tem como eu aumentar, sim. Deixa eu ver se tem como aumentar mais. Não. Precisa construir mais casas. Vamos lá. É... Precisa aumentar... Construa prédios públicos. Ah, já tá sendo feito já os prédios públicos. Então, vamos escolher a casa da pequenininha mesmo, cara. Opa, não. Calma aí. Essa daqui, ó. Ah, não. Não dá pra me construir mais nenhuma casa enquanto essas construções não terminarem, né, rapaziada? Eu não sei se aí pra desenrolar, ó. O trigo tá pronto, né? Colhemos aqui. Já vou plantar mais. Deixa eu ver aqui a ração aqui, como é que tá a situação. Já temos ração aqui, rapaziada. Já dá pra... Pra vaca, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos alimentar as vacas aqui. E... Agora vamos alimentar as galinhas. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Agora já dá pra colocar pra fazer pão. Acabou o trigo. Não dá pra fazer biscoito. Vamos esperar o trigo ser produzido, né, rapaziada? Vamos na cautela aí. Vamos com calma. Cara, na moral, eu não sei se eu... Deixa eu ver aqui quanto é que tá custando, velho. Cara, eu acho que eu vou concluir essa... Essas obras, viu? Na moral, vai. Bora comprar, velho. Bora comprar. Nunca imaginei que você fosse construir uma escola tão rápido. Ainda nem tenho um horário... Ou uma lista de tarefas. Bora concluir aqui a prefeitura também, cara. Beleza. E a graninha acabando, né, velho? Eu falei que eu ia deixar pra algo mais pra frente, mas na moral... Não... Não soa um pouco estranho termos policiais na cidade sem ter uma delegacia? Beleza. Bora construir a delega, cara. E agora a delegacia eu vou colocar onde? Vou colocar aqui mesmo do... Do lado aqui do negócio, cara. É, eu vou construir a delegacia aqui. É, pode ser aqui mesmo. Bora fazer uma ruazinha aqui. Calma aí. Decorações. Bora puxar aqui um asfalto aqui, rapaziada. Beleza pura. Olha, o asfalto tá puxado. E é isso aí, mano, velho. Bora colher aqui o trigo. Bora colher também o milho, né, rapaziada? E vamos plantar de novo. Trigo. Nossa, tem cana-de-açúcar agora. Vou plantar só uma. E o resto vou plantar de milho. Beleza. Bora ver aqui a fábrica de ração. Vou colocar pra fazer mais ração aqui pras vacas e tal. Agora eu alimento aqui as outras três. Deixa eu ver se tem alguma... Não, não tem nada aqui pra entregar ainda, ó. O que é que... A galera quer trigo. Precisa de leite. Queijo, cookie. Deixa eu ver aqui a fábrica dos pães aqui. Como é que tá a situação. Vou colocar aqui pra fabricar uns cookies. O queijo já tá... Já tá encaminhado aqui, né, rapaziada? Beleza pura, rapaziada. Beleza pura. Eu acho que agora a gente pode construir casas, né? Bora ver aqui, ó. Só bora. Bora esperar, ó. Vai ser trinta minutão pra poder construir a casa. Né? Mas tá de boa. Ó o busão da escola aí, ó. Que maneiro, cara. Se liga. Que daorinha, velho. Vamos ver se ele vai pra escola mesmo. Ó, passou direto, hein. Ah não, parou ali, ó. Deve ter sido pra galera descer aí pra escola e tal. Mano, bro. Vamos ver se ele vai passar de frente à escola. Hum. Parou. Voltar, rapaziada. Desceu, só que não mostrou. Só o ouro, mano. O joguinho bem animado, cara. Bem animado, bem interessante. Eu tô gostando. Você tá curtindo? Rapaziada, eu vou finalizar por aqui, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Se você não deixou o like ainda, eu peço por favor, deixa o likezão. Se não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho. Porque eu tô postando vídeo aqui todos os dias. Valeu pela presença, rapaziada. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.